Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Hã! Aprender é para os otários, tá? Vou dar o fora daqui! Oi? A aula ainda não acabou! Fala sério! Dá uma olhada! Quem gosta de estudar aqui? Você está certo! Mas como posso dar um jeito nisso? Que bom que você perguntou! Tenho pensado nisso há muito tempo! Só um pouco! Assim é a escola dos meus sonhos! Uau, Sammy! Que incrível! Com uma condição! Eu serei o diretor! Fechado! Vamos começar! Eba! Então, de acordo com o projeto, é melhor começar fazendo as paredes novas! Não se preocupe com isso, Su! Eu já preparei alguns materiais de construção! Uau, são incríveis! Pelo que vejo, faz tempo que você quer virar diretor de escola, né? Você me conhece! Abram alas! Escadas de arco-íris? Confere! Vamos colocar aqui! Ah, perfeito! Construir uma nova escola consome muita energia! Não está na hora de fazer uma pausa pro almoço? Como sou o idealizador de tudo isso, não posso ficar com fome! E eu consegui fazer isto! Achei que era pra ser uma lousa! Mas parece que está faltando alguma coisa! Bem o que eu precisava! Obrigada! Agora é bem fácil montar tudo! Quero fazer um teste! Maravilha! E aqui é o lugar perfeito pra ela! Mas nossas bonecas são meio baixinhas! Precisamos de algo que facilite o alcance a lousa! Não se preocupe, eu já pensei em tudo! Ok, e o que devemos fazer agora? Achei! Zan, tá tudo bem? Você tá doente? Ah! É melhor você colocar uma máscara! Agradeço sua preocupação, Sammy, mas estou bem! Só estou com purpurina no nariz! E essa máscara será uma excelente cortina para janelas! Dá uma olhada! Ei! Não estou vendo nada! Temos que nos apressar! Ainda nem começamos a trabalhar nas mesas pros alunos! Sim, é muito importante! Vamos deixá-las bem lindas e estilosas! Essas pernas vão evitar que nossas mesas balancem! Aqui vai a segunda! Muito bem! Vamos colocar ela no lugar! Temos uma mesa! Então precisamos de uma cadeira! Aqui, dá uma olhada! Fiz rapidinho! Legal! Pode segurar ela, por favor? Vou usar como referência! Não esquece das pernas, Suzy! Obrigada! Oh, o que seria de mim sem você? Elas ficaram ótimas juntas! Mas só uma mesa não é suficiente pra toda a escola! Por isso, fizemos mais algumas! Ah! Que livros mais pesados! Não é à toa que nossos alunos pararam de ler! É por isso que faremos uma mochila espaçosa! Assim, nossas bonecas levarão tudo o que precisam pra estudar direitinho! E, é claro, vai ficar linda! Dá uma olhada na decoração que eu fiz! Não podemos esquecer também das alças! Aqui vão elas! Ótimo! Bem, o peso dos livros parece não ser mais um problema! Oh, por que eu não tenho uma mochila dessas? E se a meta em campo novamente! Este é seu primeiro jogo da temporada! A Su, porém, é uma novata! Vamos ver como ela se sairá neste jogo! Aham! Sei exatamente o que fazer com isso! Vamos espichar bem a nossa bola de argila! Aqui vai! O que ela está fazendo? Oh! Este é um dia péssimo para todos os que gostam de jogar bola! Ah, Sammy, para de ser tão dramático! Você sabe que nossos alunos precisam de um ônibus escolar novo! Olha como vai ficar brilhoso! Está lindo, Su! Mas a que custo? Ah, vamos! Não fica triste, Sammy! Vamos jogar bola mais tarde, eu prometo! Não temos tempo pra ficar tristes! As obras da construção não esperam! Yay! Esse é o espírito! E mais uma parte de argila vai aqui! Tem muitas peças diferentes! É bem fácil se confundir! Mas não para uma artesã experiente! Aqui está! Acho que estou cego! Não consigo ver! Socorro! Sammy, pare de brincar! Ah, fala sério, Su! Foi engraçado, né? Você está certo! É sempre bom ter uns momentos pra dar boas risadas! Eu consigo! Sei que consigo! Concentração, Sam! As rodas estão prontas! E ficaram perfeitas! Obrigada, Sammy! O que vocês acham, amigos? Gostaram do nosso ônibus? Suzy, achei um local perfeito pra biblioteca! Poderia me dar uma mãozinha? Com certeza! Oh, você está certo! Esse lugar é perfeito! E agora, é claro, precisamos de livros! Adoro ler sobre o espaço e sobre diferentes mundos dos contos de fadas! 3, 2, 1 e a capa do livro está pronta! Este livro é sobre algo muito fofo! Ele se chama As Aventuras de um Ursinho de Pelúcia Rosa! Eu adoraria ler! E você, Sammy? Sim! O título parece interessante! Mas deveria ter um espaço confortável pra apreciar os livros! Quer dizer assim? Sim! Mas a estante parece meio vazia! Agora sim! Quero acrescentar mais alguns detalhes pra deixar essa biblioteca um lugar realmente relaxante! Ei, prof! Vamos fazer um pouco de barulho! Durante os intervalos, é claro! Não me importo nem um pouco! Ficou incrível! Estou com um pouco de sede! Temos um bebedouro ou algo assim? Ainda não, mas você acabou de me dar uma ideia incrível! Nós temos que fazer uma máquina de venda automática pra cafeteria da escola! O que você acha? Assim, nossas bonecas poderão escolher o que quiserem! Ah! Eu sou como um flash! Dá uma olhada, Sue! E o quanto você estava falando, eu corri até o mercado e comprei tudo! Legal! Isso é bem o que precisamos! Ah, você não estava com sede? Como um verdadeiro artesão, eu me esqueci das minhas próprias necessidades enquanto estava ocupado criando! Enquanto isso, nossa máquina de venda automática ficou pronta! Adorei! Eu também! Ei, espera um minuto! Como eu compro uma Coca-Cola dali? Molezinha! E é aqui que ficará a cafeteria! Hum! Nham! Sobremesas da minha padaria favorita! E aqui está algo não tão doce! Sue, temos que nos apressar! Logo chegarão nossos alunos! Não entre em pânico, Sam! Estamos quase terminando! Esquecemos disso! Uau! Quase deixei cair! Deveria ter um lugar para as meninas guardarem seus pertences! Ah, você é tão atencioso! E aqui está uma surpresa minha! Nosso novo uniforme escolar incluirá chapéus elegantes! Tenho certeza de que as meninas vão adorar essa ideia! Agora vamos cortar a parte inferior do nosso futuro chapéu! E aqui está o topo! Quer ver como ficou bonito? E encaixa perfeitamente aqui! Ei, Suzy! O que você acha? Não ficou bem em mim? Ei! Desculpa, Sammy, mas vamos deixar para os nossos alunos, ok? Eles também podem guardar as mochilas aqui! Oh, que fofo! E isso é para que as pernas deles não fiquem cansadas com o longo dia de aula! Vou colocar mais alguns pares de chinelos aqui! Ótimo! E esta é a garagem do ônibus escolar! Fantástico! E aí E aí E aí E aí D O quê? Cadê a nossa escola? Espera! Aquilo é uma cafeteria? Sim! E tem um cheiro incrível aqui! Tem até nosso próprio ônibus! Legal! De agora em diante, vocês estudarão com conforto graças ao semi! Ah, fala sério! Não é nada demais! Ei, parem com isso! Chega! Ufa! Ah, arrasamos, né? Sim! Toca aqui! Somos incríveis! Amigos, obrigada por estarem conosco hoje! Não se esqueçam de curtir este vídeo e de se inscrever no canal! E continuem sendo tão legais e incríveis como vocês são! Tchauzinho! Nos vemos em breve!